Oi, Davi. Oi, Esté. Bom dia, Maria. Oi, Ângela. Bom dia, Lucas. Bom dia, Maria. Oi, Isabelle. Bom dia. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Tudo bem? Oi, Ebrão. Bom dia. Bom dia. Oi, Maria. Bom dia. Oi, quem é? É a Estela. Oi, Estela. Tá boa, Estela? Oi, Maria. Oi. Eu tô te dando bom dia mesmo. Tá boa, Maria? Eu tô bem, você. Graças a Deus. Oi, Maria. O livro que vai cair no testinho é esse que a gente tá lendo, né? Aham. Mas, porra. E... Maria, hoje você vai fazer o quê? E a HQ também. Hoje nós vamos ver graphic novels e mangá. Esse pedacinho. Mas também devagarzinho com essa postinha. Oi? Maria, quais quantos vão cair no teste? Só os que nós trabalhamos. Só os que nós trabalhamos até hoje que vão cair no teste. Maria, mas... Oi? Vai cair essa matéria de hoje também? Vai. Essa que eu vou dar agora, né? Que fica fresquinho na cabeça. Aí é essa aqui, tá? Nós vamos começar aqui, ó. Mangá. Página 66. Pega lá. Tua postila. Mangá. Aí tem uma historinha de mangá. Eu pedi a vocês pra fazer esse dever aqui já. Não pedi? Tem uma historinha de mangá. Pediu. A diferença do mangá, né? Vocês perceberam aí. Eu também não sabia, não. Fiquei sabendo em pouco tempo. Que o mangá a gente lê de trás pra frente, né? Começa da última página, né? Assim, né? Da página anterior. Mas só que continua lendo de cima pra baixo, né? Então aí nós temos a historinha de alguns personagens. Essa menina que é a dona do bar. A Maquino. Esse menino aí, o rapazinho. O Luffy, o garoto. E o Shanks, que é o ruivo, né? O capitão pirata. Aí esse menino tá falando com o pirata aí. Que ele quer ser pirata, né? Quer se tornar pirata. Aí o Shanks fala com ele assim. Mas é impossível você se tornar pirata. Você não sabe nadar? Ele fala, ué. É só eu não cair na água. Uma coisa que é um tanto quanto improvável. Porque um pirata não cai na água. Se ele vive na água. Então ele não vai poder ir pra alto mar. Tá igual aquela história do Piratas do Caribe. Porque o Jack Sparrow não pode ir pro mar. Pra alto mar, né? Porque senão aquele monstro lá persegue ele. Aí tem que ficar andando só próximo à costa. Então, aí ele pede à menina um lanche, né? Alguma coisa pra tomar, ó. Vai pedir alguma coisa pra tomar. E falar com a menina. Eu vou te pagar quando eu conseguir o tesouro. O tesouro. Que é o que dá nome a essa série desse mangá aí, né? O tesouro One Piece. Então, atividade oral aqui, ó. Eu já pedi vocês pra fazer esse DVD mesmo. Pedir, né? Pediu já. Ah, então tá. Essa atividade oral aqui ficou o seguinte. Vocês já conheciam os mangás. Alguns meninos aí, eu acredito que sim, né? Menina, eu não sei se já conhecia mangá. Se vocês têm hábito de ler, se gostava de mangá. Se gosta. Mas os meninos... Eu tenho uma linha aqui, já não sou. Só que eu nunca entendi muito bem como que lia. É. É porque é o contrário, né, Estela? Eu fui ver agora. É. Então, os meninos já gostam, né? Porque tem que as histórias de Naruto, Dragon Ball, né? Geralmente os meninos gostam. Oi, Maria. Qual o dever que você falou que deu pra gente poder fazer? Página 67. Então, os meninos já poderiam já ter tido o... Contato. Ô, Tainá, tô te renomeando aqui. Oi. Era pra poder ter te enviado? Não. Esse não. Que eu fiz, mas eu acho que eu não te enviei, não. Tranquilo. Era o oral e o interpretando, né? Aham. Questão 2. Você teve dificuldade pra entender a história anterior? Por que acha que isso aconteceu? Ué, eu teria dificuldade. Eu tive dificuldade pra ler. Primeira vez, como diz a Estela, eu não entendi nada. Porque a gente lê de trás pra frente e da direita pra esquerda. É o contrário. Movimento de leitura é o contrário. Por isso que causa essa dificuldade. Não é? Mas como é que você lê essa tirinha, então, Maria? Oi? Como que lê essa tirinha, então? Que eu não entendi nada. De trás pra frente aqui, ó. Começa aqui, ó. É da esquerda pra direita. Entendeu, Maria Fernanda? Ah, tipo assim, impossível, um pirata, você... Aqui, Maria Fernanda. Não dá. Ô, Maria Fernanda. Aqui na página 67, tem uma legenda explicando como é que você lê aqui, ó. Olha. Pega lá na página 67. Que aí você vai dar a conta de entender. Viu? Você lê as partes ali da direita pra esquerda. Entendido? Não, credo. Quem que gosta de ler isso? Eu não. Maria Fernanda. É cultura japonesa. Ô, Maria. Então, deixa eu... Oi. Eu tenho, mano. Eu lembro que eu tava lá no bairro da Liberdade, em São Paulo. Aí a gente foi numa livraria. Aí eu fui ler um livro. Como assim? Tava tipo ao contrário, né? A capa era pra essa parte aqui, assim. E aí abriu. E é o contrário. Eu fiquei com o fim. Eu não consegui entender. Nem porque tava japonesa, mas também como que começava. Agora você tá entendendo, né, Estela? Né? Ó, aos meninos aí. Lucas, já havia lido mangá? Sabia que era assim que funcionava? Henrique? Abraão? Maria. Maria. Oi. Meu irmão, ele aqui, ele tem vários mangás, tipo, e principalmente é Naruto. E ele já tinha lido. E aí, tipo, agora, tipo, no passado que eu comecei a ver, ele me emprestou e eu li também é um mangá, que era do áudio. Ah, você já sabia então, né, Alice? Sim, já sabia como funcionava. Ah, tá. Eu já sabia que ele tinha lido a frente porque meu primo lê muito também. Ah, você já sabia, hein? Você tem um primo que lê. Tô falando que os meninos já sabiam. Os meninos já sabiam. Você também sabia, né, Lucas? É, eu leio o cavalo aqui. Não sabia, não, Maria. Não sabia, não? É, Abraão, isso não é sua cara, não. Curtir mangá, não. Eu já sabia, mas não é nem porque eu tenho ou porque algum amigo meu tenha, mas porque eu já sabia. Já sabia, né, Teme? Maria, eu não sabia disso, não. Nem eu me lendo. É o que eu falei, os meninos... Os meninos, geralmente, poderiam já saber porque eles têm contato com esses mangá do Naruto, Pokémon, esses negócios aí que os meninos gostam, né? Isso é mais a praia deles. Mas a gente não. O máximo de história e quadrinho que a gente lê é Turma da Mônica e Tio Patinhas mesmo. Então, é tudo escrito da frente pra trás. Nosso negócio não é o contrário. Aqui. Próximo aí. Qual a principal diferença estrutural que pode ser observada entre o texto anterior e aquele do início do capítulo? Principal diferença entre esse aqui que nós vemos no início do capítulo e esse aqui. O E é a ordem sequencial de leitura. Porque esse aqui, a ordem sequencial de leitura é do começo pro fim. Esse aqui, a ordem sequencial é do fim pro começo. Né? Da direita pra esquerda. O de cá é da esquerda pra direita. Ok? Quais são os personagens que aparecem nessa história? Vamos lá. Então, nós temos aqui o Shanks, o Ruivo, né, que é o capitão pirata. A Maquino, que é a dona do bar. E o garoto Luffy, que quer se tornar um pirata. Pirata conhecida. Três personagens aí. Ok? Agora, Maria Fernanda, vem a sua dúvida então, né? Que pediu pra gente identificar o que que acontece aqui na história. Ó, questão 1. O enredo da cena mostrada no mangá. Identifique o enredo. O que que é a história em si? A história tem início com esse menino aí, com o capitão Shanks, falando com o Luffy que ele não pode ser um pirata, porque ele não sabe nadar. E aí o garoto fala que é só ele não cair na água, é basta não cair na água. E fala que sabe lutar muito bem. Ou seja, se ele sabe lutar muito bem, então, muito provavelmente ele vai precisar pular na água. Tipo isso, né? Então, a dona do bar, a Maquino, entra e comenta que o capitão tá feliz. Aí o capitão fala que ele tá feliz porque tá fazendo pilhéria com o menino, né? Que tá zoando o menino. Isso sempre deixa ele feliz. E depois a Maquino pergunta a Luffy se ele quer comer alguma coisa. E ele fala que vai comer e que vai pagar com o tesouro que vai encontrar quando você tá num pirata. Ok? Gabriela, nunca vi uma história assim. Pois é. A gente menina não tem muito costume com esse mangá. Vocês querem que escreva essa resposta? Eu acho que tá dando pra acompanhar. Ah, não tá? Marinho. Então tá bom. Questão dois. A pergunta dois é a seguinte. Por que o capitão Shanks parece estar feliz? Ele mesmo já falou aí. Por que ele tá feliz, galera? Ele gosta de implicar com o Luffy. É. Porque ele tá fazendo piadas. Ele tá implicando. Tá zoando o garoto Luffy. E isso, como ele mesmo já disse, fazer piada com ele é a minha maior diversão. Ele fala aqui, ó. Fazer piada com ele é a minha maior diversão. Ok? Aqui nesse quadrinho aqui, ó. Ele fala, ó. Fazer piada com ele é a minha maior diversão. Nesse balãozinho. Questão três. Ô, Maria. Oi, amada. No livro eu tinha ficado com uma dúvida. Alguma. Depois eu posso te falar? Pode. Daqui a pouquinho a gente volta lá no livro. Tá. Questão três. Qual é a explicação apresentada no texto para o garoto Luffy, para que o garoto Luffy não possa se tornar um pirata? Porque ele não sabia nadar. Porque ele não sabia nadar. Isso aí. Porque ele não sabia nadar e afundava numa âncora. Ele não sabe nadar. Isso aí. Como é que a pessoa que não sabe nadar vai viver em alto mar, gente? Pois é. Mas ele falou que é um bom lutador. Não vai precisar pular na água. Não vai ficar. É. Aí essa aí é a quatro. Como o garoto sugere resolver o problema apresentar pelo capitão? É só ele não cair na água. E ele é um bom lutador. E é bem forte. Tipo uma arma. A minha família toda sabe nadar, né? Aí um dia... Só meu pai que não. Aí a gente estava lá no meu tio. A Vitória era ainda pequenininha. Aí juntou quatro tios meus para poder jogar meu pai na piscina. Ninguém conseguiu. Aí ele subiu por cima lá. tacou ele, coitado. Ele afundou quase que ele morreu. Agora ele morreu de... Agora ele morre de medo de água. Ele não gosta de nem lá... Isso é muito perigoso. Isso é muito sério, Mari Fernanda. Essa brincadeira de jogar na água quem não sabe nadar é muito sério, gente. Meu Deus. Não, mas minha chique fica lá. Aí tudo pega ele. Pegou ele. Aí ele levantou minha mãe. Sua mãe, na minha época de escola, nadava igual um peixe. Sua mãe é igual o Michael Phelps. E a gente... Eu e a Vitória não sabiam nada. É o mãe, nós vamos morrer. Ela não. Enfia a cabeça aí e fica aí. Conta até dez. Depois você levanta. Aí nós desde pequenininha. Agora nós pula na água e vai longe. Nós joga vôlei na piscina funda. Esse trem tudo. Foi prender, né, Marinho? Gente, como Esther. A Esther também gosta de mangá, ó. A Esther falou que gosta de mangá. A Esther, muito bem. Então, é uma Esther já... E pra Esther já não foi novidade esse modelo de ler a historinha, né? De trás pra frente. Gente, número cinco. Como o garoto pretende pagar a dona do bar pela comida? Com o tesouro que ele vai conseguir. Com o tesouro que ele vai conquistar quando ele virar um pirata. É, com o tesouro que ele vai conquistar quando virar um pirata. Meu Deus, coitado. A situação desse menino não tá boa, não? Galera, então vamos lá. O que nós lemos aí é um fragmento de um mangá da famosa série One Piece, que é o que dá nome. O que dá nome à série é esse tesouro que o menino vai encontrar. É, também adaptada para os animes. Os animes são essas séries feitas aí, essas séries japonesas feitas na televisão. Igual Naruto. Mas o que é que tem além do Naruto? Ô, gente, deixa eu contar pra vocês. Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco? Muito bem. Mas o quê? Pokémon. Death Note. Pokémon, isso mesmo. Death Note. Aqui tem alguns nomes, olha. Eu nunca vi isso aqui, não. New Tokyo. Anime Kids. Só o Pokémon. Só o Pokémon. Mas eu nunca gostei muito. Ô, Maria. Oi. Yu Yu Hakusho. Fala de novo. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho também. Nunca vi. Diabolic Love. Ana Ponte Man. Ana Ponte Man. Isso tudo? Isso tudo é série de televisão? Tudo é série de televisão? É tudo série. É tudo série. Me dá pra saber. Yu Yu Hakusho. Ah, que maravilha. Yu Yu Yu. Ah, Yu Yu. Yu Yu Yu. Eu já vi falar. Eu nunca assisti, não. Sabe o que acontece? Sabe por que eu não gosto muito daquela série de televisão? É porque os movimentos, eles não são... Eles não são movimentos naturais. Demora demais um ataque. Demora muito tempo. Um grito do personagem. Ele fica muito tempo fazendo aquele grito, boca aberta, por muito tempo. Eu não dou conta de acompanhar. Não faz meu estilo, sabe? Não é minha praia aquilo ali, não. Eu gosto de estourar em quadrinhos no cinema. Eu gosto dessa animação. Turma da Mônica. Eu acho o máximo a Mônica dando coelhada nos meninos. Ô, Maria. E o meu menino gosta muito também. Mas esse aí eu não gosto muito. Ô, Júlia. Diabólico Love também é um anime. E o Yu Hakusho também eu conheço. Maria, avó, você... Eu conheço vários animes, só que eu nunca vejo... Eu nunca vejo muitos, não. O Gamay eu vejo mais. O Gamay eu gosto. Ah, tá. Mas você tem conhecimento de vários. Eu estou estudando. Ô, Maria. Foi. Eu sou Yu Hakusho e Cavalucinho. Anime dá pra ver também pra melhor celular. Ah, sim. Então, é mais fácil pra acessar, né, Júlia? É. É mais fácil pra acessar. Ô, gente. Não. Ó, eu ouvi vocês aí comentarem sobre o Crunchyroll. Isso daí é pago. É muita bobeira. É bem melhor usar o Giganima. É a mesma coisa, só que não é pago. É muito melhor. Crunchyroll não é pago. Só tem um serviço premium que você pode assistir. Não. Tipo, Naruto é pago. Tem uma... A maioria é pago. Se você quiser ver direito, você tem que pagar. Mas já não tem tudo liberado. Gente, conversa dos japoneses. Isso aí é pirata hoje. O Luciano tá perguntando pra vocês aí. Quem é que conhece o Ful? Fala isso aí, Luciano. Como é que fala esse nome aí, Luciano? Lu? Ah, tá. Ful, metal, alquimist. Ful, metal, alquimist. É mangá também, Lu? É, hoje eu assisti os dois. Olha, o Luciano... Ó, eu lembro que o Luciano me falou... Me falou de um lá que ele tava vendo, sobre um monte de gangues lá, sabe? Que era um alinho de gangues. Ele me recomendou e algum dia eu vou ver. Eu não sei se era esse nome. Deve ser. O Ful é... Então, o alquimist. Ele é de alquimia. Tem o Eduard Zeller, que é o irmão dele, que é um robô lá, gigante. Eu já assisti os dois. O Brother Hood e o Vasco. Aqui, o Lucas... Ô, Maria! ...a poder de todos os mangás que viraram animes. Oi, Maria Fernanda! Aqui, eu vou dar uma atividade, valeu nota... Lucas, eu tô aqui. Eu vou dar uma atividade, valeu nota, pra vocês fazerem o história em quadrinho ou mangá online, tá? Pra gente apresentar... Quais o nome, Maria? Não, menina! Não, tem vários sites. Maria! Ô, Maria! Maria, come... Não, é... Como é que é? Tem vários sites... Vou repetir, vou repetir a resposta. Dá a número um. Tem vários sites que te ajudam a fazer, Maria. Tem uns personagens que você modifica, coloca no lugar, escreve dentro do balão. Tá? Só uma tirinha. A gente pode fazer só uma tirinha. Quanto tempo? Quanto tempo? Quem tem facilidade aí vai escrever um monte de coisa, mas... Pra gente fazer, pra gente apresentar na aula. Vai ficar bacana. Eu sei fazer anime só que sem desenhar. Eu sei fazer isso, top motion. Pois é. Aí a gente faz. Tem vários sites que ensinam. Aqui. Deixa eu ver aqui. A Gabriela pediu pra repetir a resposta da número um. Ô, Marinha! Ô, ô, ô... Ô, 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 ô. Gabriela. A número um é pra gente falar o que que tá acontecendo na história. e nós falamos que a história tem início com o capitão Shanks falando pro garoto Luffy que ele não pode se tornar um pirata porque ele não sabe nadar aí o garoto responde que basta ele não cair na água e ele é um bom lutador e depois a dona do bar entra e comenta que o capitão está feliz, ele fala que ele está feliz porque ele está fazendo piada com o garoto Luffy aí a menina Marquino pergunta se eles vão querer comer alguma coisa o menino Luffy fala que vai comer e vai pagá-la somente quando encontrar o tesouro One Piece quando ele for um grande pirata tá bom? ok? Oi Maria Fernanda, você me chamou agora não é nem mais a China que está querendo dominar o Brasil não, agora é o Japão não é? tá vendo? e está começando a dominar, que você viu tanto de menino que entende desse troço aí ô Maria o que eu vou falar agora só os otakus de Naruto de verdade vão entender ó a China está com o coronavírus aqui o Naruto mete o Odama Rasengan só quem sabe vai entender aí ó aqui o Luciano o Luciano falou que vai lançar no Netflix dia 27 de outubro One Piece aí vocês assistam pra vocês verem o que é quem conhece aqui galera vamos lá mangás a arte japonesa em foco por que que é tão diferente? porque é japonês uai é oriental não é brasileiro por isso que é tão diferente é é história em quadrinho do mesmo jeito se desenvolve em quadro do mesmo jeito com balões do mesmo jeito só o que muda é o direcionamento de leitura não é? que vai as páginas são lidas da direita pra esquerda mas continua lendo de cima pra baixo também não é? aí na página 67 nós temos uma legenda pra ajudar na leitura da HQ do mangá olha aqui é na página 68 tem alguns nomes de alguns mangás como nós falamos os meninos conhecem bastante aí os meninos contribuíram bastante com pra divulgar esses nomes de mangás porque eu também não conheço muitos né? mas os meninos conhecem bastante Lucas Rocha é o que mais conhece que dá é e os meus preferidos são Will e o Rakucho Cavaleiro Sodico e Dragon Ball e Full Metal Alchemist aí ó os meninos já estão até indicando aí ó onde é que vai baixar onde é que não vai baixar vão indicar depois vamos prestar atenção aqui outro estilo que nós vamos estudar hoje é esse aqui ó graphic novels novels é novela novela é um romance a característica principal desse tipo de história aqui ela também se desenvolve por quadros tem narrativa de fundo de fundo com presença de personagens tem cenários tem balões de fala o que a diferencia é que ela é uma trama assim muito bem elaborada e ela tem começo meio e fim não é uma sequência igual a historinha em quadrinho que termina ali a história mas dá uma sequência em outro volume entende? sempre o Cebolinha por exemplo tá lembrando de outra história lá do 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 de uma de um volume anterior ou qualquer outra história em quadrinho que a gente conheça ela sempre rememora alguma coisa do passado esse graphic novels ele tem começo meio e fim é uma história fechada entendeu? o problema é resolvido ali não tem que ter outro volume pra se resolver algum problema até um desfecho da história entendeu? é a característica principal desse tipo de história e também porque o público não é um público infantil juvenil o público do graphic novels é um público mais adulto mais maduro ok? então não é assim pra criança digamos assim né? essa narrativa aqui ela é mais complexa mas então é mais pra gente mais adulto oi quem tá falando comigo? eu já li o Veio de Vingança é uma graphic novels como é que chama esse? Veio de Vingança ah Veio de Vingança tá aqui ó e tem até um filme baseado nesse graphic novels Veio de Vingança é bacana e o filme então aí são vários aqui que a gente eu nem sabia que era graphic novels pra se tornar filme já pensei que já era filme direto ok? são os mais famosos aí o Watchmen também eu já vi Drácula Veio de Vingança é a Liga Extraordinária ok? então a diferença a diferença do graphic novels para os demais não é voltado para o público infantil juvenil é mais para o público adulto porque é uma história assim mais bem contada mais bem elaborada é uma coisa mais madura e tem começo meio e fim não precisa de de outro número de outra edição para finalizar aquela história ok? pode até que tenha muito sucesso e aí dê uma continuidade mas não vai ser uma continuidade da história serão os personagens numa outra coisa fazendo outra coisa não é continuação tá certo? um volume traz começo meio e fim da história ok? entendido? a diferença do mangá para as outras aí é que é ali de trás para frente não é? Oi fala comigo Estela então aí nesses graphic novels não vai ter tipo parte 1 parte 2 não? é não tudo é no mesmo volume ali vai ter o início desenvolvimento o clímax e o desfecho tudo ali entendeu? não tem sequência em outra edição não é? igual a história em quadrinho tem né? outra edição com sequência dos fatos narrados mas o graphic novels não ok? entendido galerinha? nós temos aqui ó festival internacional de quadrinhos que acontece em Belo Horizonte a cada 2 anos festival internacional de quadrinhos bastante bacana que aí dá para poder para poder visitar comprar a sua história em quadrinho que você gosta né? são vários fãs milhares de fãs de história em quadrinhos que se reúnem é a cada 2 anos que acontece ok? e lá dá para a gente conhecer as pessoas que realizam as histórias em quadrinhos além de contar de comprar a revista que você gosta deve ser bastante bacana né gente? um festival de história em quadrinhos festival internacional hein? acontece a cada 2 anos em BH e tem o Comic Con Experience né? que é quando tem aquele monte de gente vestido né? do personagem os chamados cosplay que acontece em São Paulo né? essa é a feira de cosplay né? o pessoal vai todo vestido do seu personagem tem várias reportagens passam na TV sobre isso né? porque é bastante bacana o pessoal gosta bem ok? então são esses aí os eventos que que assim são divulgados esse tipo de de gênero que nós estamos estudando agora tá bom? tem mais um exercício de aprendizagem para vocês fazerem aí ó página 70 e 71 e mandar para ti a foto tá bom? até amanhã à noite vou anotar direitinho lá no Word tá bom Maria Fernanda? Maria Fernanda sumiu gente aí ô Maria Fernanda ô Maria é página 70 e 71 toda? ô Maria 70 e 71 começa aqui ó no questão número 13 até o 19 porque é outra produção de texto não é meu não a da tia Samira tá bom? eu vou anotar lá no Word para vocês fazerem ô Maria oi oi então no teste vai cair essa parte de mangás e também vai cair as histórias caminho do destino esse medo preciosa medo e preciosa isso caminho do destino tatarinha de Trascão preciosa e medo que nós trabalhamos já e essa parte de história em quadrinho e mangá que nós vimos aí tá bom? é tudo bem tranquilinho mas para a prova vocês vão ler os outros contos ainda então já pode ler tá bom? tem que ler os outros contos para a prova na prova vão cair todos praticamente então já pode pegando e lendo aí porque é tempo bom que vocês vão me questionando qual coisa vocês não entenderem a legião perdida é muito bacana vocês vão gostar bastante legião perdida lê meu oeste também homem ao mar também é muito bom vocês já podem ler nós já lemos quatro então agora só faltam três oi Maria Fernanda oi Maria Fernanda como que a gente pode justificar no ponto do medo uma hipótese que a história se passa na época da ditadura militar tá é porque ele tem uma parte que ele fala assim ó é do Brasil chegavam cadê do Brasil chegar aqui ó depois dessa imagem aqui ó ó que ele tá aqui com medo demais tá até trincando os dentes de medo fala assim ó e como eu andava muito abatido mesmo um dia tive um gesto de desespero estávamos na hora do rancho reunidos em volta da cozinha o capitão o sargento da cozinha e mais uns oficiais discutiam tinham chegado jornais do Brasil e era um tal de brigadeiro pra cá general Dutra pra lá enquanto nós esperávamos a comida brigadeiro e general Dutra governaram o Brasil na época da ditadura militar general Figueiredo brigadeiro o general Dutra isso é época da ditadura militar entendeu quando ele fala que chegava do Brasil notícias falando disso então subentende-se que seja essa época tá bom Maria nós temos esse indício aqui verbal né esse indício verbal que nos leva a inferir que essa história se passa na época que acontecia a ditadura militar no Brasil de 60 a 64 maria oi esses dois deveres que vai o ponto o quadrinhos e esse outro aí da página é é pra enviar até que dia é amanhã à noite vocês vão fazer agora pra acabar vocês vão fazer número 3 14 15 16 17 18 quadrinhos também é só pra ler ué não aquela hora que você tinha falado que era pra gente fazer o quadrinho online ah não isso é depois eu falei que eu vou nós ainda vamos conversar sobre direitinho tá Estela aí eu vou eu vou dar pra vocês alguns sites pra vocês tentarem fazer tá bom esse quadrinho é pra amanhã não esse quadrinho é pra depois já tem alguns sites aqui pra mim são vários depois você pode divulgar no grupo então eu posso recomendar pra todo mundo quem já sabe como que faz pode divulgar no grupo aí a gente vai marcar uma data pra gente fazer nas apresentações não precisa ser nada grande é só pra gente começar a ter ideia de montar um quadrinho online de fazer apresentação de contar uma história né porque se a gente tivesse em aula presencial muito obviamente nós faríamos isso com o papel né riscando os quadros lá com régua mas não vai ter jeito de a gente fazer isso né e não vai ficar bacana se vocês fizerem me mandar foto vou tentar essa nova técnica de tentar fazer online ok no pc olha aqui vocês vão fazer essa atividade aqui pra mim hoje até aqui ó só vão e me mandar eu vou anotar direitinho lá agora e não se esqueçam pro teste é isso aqui mais os contos que nós já trabalhamos quem não leu os contos vai lá ler tá bom é preciosa medo cartarim de tarascom e caminhos do destino ok ok galera beijo beijo até sexta tchau Maria tchau fica com Deus obrigado pela participação hoje tchau 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 tchau